Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Meninas, por aqui estamos bem. Graças a Deus, espero que por aí também esteja. Por aqui o sol, tá? Um sol pra cada cabeça, dez sols pra cada cabeça, gente. O tal do Duda Quentura, que era pra chegar, foi como eu tava falando com a minha amiga, né? Ai, meu Deus. Minha amiga deu os irmãos. Falei, amiga, ó, vou falar uma coisa pra você, porque lá tá muito quente. Mas eu falei com ela que aqui não tá tão quente assim, pra dizer assim, ai, o tal sol de 40 graus. Não tá não, gente, mas tá uns 36 graus. Mas, é, o socorro da gente, ó, aqui tá, ó, cadê? Tá ventando, tá vendo? A roupa lá na corda? Cirola do varão lá ventando? Então, é porque tá ventando, sim. Tá entrando um arzinho. Gente, agora, hoje é domingo, eu tô indo pra igreja, limpar a igreja, gente. Olha o quarto, como é que ficou. Que coisa linda, não dá pra vocês verem cá do reflexo. Mas, gente, deixa eu tentar ver aqui se eu... Ó, ficou lindo, gente. Clean, neutro. Tá faltando o colchão aqui, ó. Queito, Iago, ontem dormiu com o Mariá, por causa do cheiro, né? Até que a caminha desse aqui, Mariá, ainda não tirou. E... Eita, o Lucas dormiu comigo. Eu tô procurando minha Havaiana, gente. Então, eu tô indo pra igreja limpar, pro culto de hoje, culto de domingo, culto da família. E Mariá está encubida do almoço. Ouviu, Mariá? Ouviu, Mariá? Então, como a estrogonofe é o prato preferido aí que ela gosta de fazer, o que ela mais sabe fazer, então, o Thiago falou, fica aí fazendo a comida e sua mãe vai comigo. Esse homem é um grude. Já falei, irmão, vai você com as crianças, você vai comigo. E hoje até que não tem tanta coisa pra fazer. Tô quase indo com pé de um, pé de outro. Pé de um, pé de outro não. Um pé sim, outro não, ó. Tô indo, amor. Procurando minha Havaiana. Esse amor tá lá, ó. Aqui, ó. Tô indo. Fala Havaiana, gente, mas mania mesmo. Ai, gritaria. É sandália de dedo. Vai largando o celular, Mariá. Agora. Achei que eu bravo ainda. Porque se deixar, esse almoço vai virar janta. Deixa eu pegar aqui uma... Queria uma camiseta, mas não tô achando não. Peguei aqui uma brusa pra Heitor. Gente, vambora. Tem que segurar a palma. Vamos que vamos. Larga o celular. Na volta eu quero a janta. Quero a janta pronta. É, a hora que você vai fazer é só doçado. Mas é bom pro Thiago aprender com o Flore. Thiago, deixa eu ir em casa. Fazendo almoço. Você vai comigo, amor. Deixa a Mariá fazer almoço. Ai, homem grudento. Ai, ai. Acho por isso que eu amo tanto. Deixa eu ir lá. As crianças ficam berrando sem parar. Eu esqueci. 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 Então meninas, acabamos de chegar Gente, aqui é muito fresco Aqui é mais fresco que lá em casa E acho por isso que a gente também fugiu Trouxemos ele um pouquinho Porque gente, tá muito quente Oi, mas é E eu trouxe o caminhão Não vou namorar muito não, gente Hoje, domingo, a gente passa a vassoura Lenta cada cadeira É o que? Bateu a cara na porta? Só Deus E limpa o corpo A faxina mais pesada É às sexta-feira A gente limpa Aí tira a T de aranha Limpa Ventilador E é isso, gente Agora eu vou ajeitar aqui Pra ir pra casa Mas na realidade a gente vai ficar aqui, gente A paz que aqui tem, não que lá em casa não tem Tem a paz, né Mas aqui é maravilhoso também E... Mas eu vou ajeitar aqui pra gente ir pra casa Dá janta as crias Almoço as crias Janta Tiago hoje deu banho neles Tomaram banho de três lá na escada Na mangueira Não tem... Não tem piscina, né? Vai de mangueira mesmo Um dia, quem sabe Deus vai me abençoar, né? A gente vai conseguir colocar laje ali Naquela... Em cima da garagem da minha sogra, né? Aí sim, vai dar pra colocar piscina pra eles Mas por enquanto não dá, gente Eu até tentei colocar a piscina lá embaixo Mas não dá Fica apertada Arrebenta as piscinas Rasga Não dá Muito estreito Cheira, hein? Já tô sentindo Cadê a comida? Aí Tá grossinho Fez daquele jeito Enquanto isso eu vou... Vou botar a mesa lá? Eu vou botar lá Vai comer aqui mesmo? Bota a mesa nessa... Lá na sala Porque aqui tá no calor Mas presta atenção A panela do estrogonofe Tem que botar em cima desse coisa aqui, ó Esse negócio aqui, ó Tá vendo? Essa... Essa madeirinha aqui A tábua A panela tem que botar em cima da tábua Não estoura E é isso, gente Quando ela tá terminando Enquanto isso, gente Vou colocar a roupa na corda Tô com a máquina cheia E a... O tanque também tá cheio Oh my God Vamos que vamos, gente Aqui não tem domingo Não tem segunda É dia nenhum O Marocca trabalha todo dia Pelo menos hoje Tive um alívio aí do almoço, né? E Maria já fez Já me ajuda Gente, a nossa comidinha já tá... Nossa almoço já tá na mesa Vou lá mostrar pra vocês Maria arrasou, gente Até decorar a salada Ela decorou Abaixa aí, Maria Olha Então, meninas, olha Aqui ficou o estrogonofe Tá bem cremoso Olha que delícia Já ia preocupar Já ia preocupar Com um copo de suco dele Toma aqui, meu amor Não tem nenhum botafoguense Que tá aí do cantando Amor de Botafogo Aqui ela fez até Um molhinho pra salada Olha, gente Que chique a salada E o arroz E a batata palha Tá, gente? Agora a gente vai Almoçar Eu ainda tô falando jantar O tempo todo Tô bem não, sabe? E é isso Agora a gente vai Almoçar Com a graça de Deus Agradecer a Deus Pelo pão de cada dia Que nunca falte Nem a mim Nem a ninguém Em nome de Jesus Eu ganhei esse daqui As minhas estão cansadas de ver E tô Já é o terceiro vídeo Que você mostra Então esses dois Foi do meu tio Tio Osso Isso Lá na minha igreja Tio Osso Tio Osso E vocês viram? E vocês viram que Mamãe fez filtro? É isso mesmo Então eles que me deram Esse caminhão Foi ele mesmo Então é isso, gente Vamos almoçar Vamos orar pra almoçar Quem vai orar hoje? Eu Quem ora hoje? Não, oração direita Música 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 I make the same mistake more than twice Same song, but brand new dance I wear out my third second chance You take my breath and I can't get it back Might be time for me to face the facts The best me is with you But I know I got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They like to say we're just young Então, meninas, já deu a tarde, né? Já deu uma lavadinha nas louças aqui, ó Eu tô brincando, tô no pé e o mambo Tá, mãezinha, já tomei um banho, gente Daqui a pouco é hora do culto, né? Hoje é domingo Daqui a pouco tá na hora do nosso culto, né? Da família e tu tá aqui brincando, ó Leve o carrinho pra todo lado, como vocês sabem Eu tô ali fazendo Gente, tô fazendo um bolinho frito Olha que delícia Gente, eu amo Tá crocantezinho Eu tento deixar fininho assim, tá vendo? O mais sequinho possível E, gente, aí eu coloco Gente, esses bolinhos aqui nada mais é que trigo Sem fermento Sal e água Só isso Hum Olha, não acabou com a chinha Perdão, gente Hum Tava assistindo o vídeo da Ana Ruba O povo me perdoa, né, Tadinha? Da Ana Ruba Da Ana Ruba comendo e fazendo o vídeo Olha, o povo, mulher mal educada Que falta de educação Como sempre falando com a boca cheia Só ainda bem que o meu canal é pequeno Se vocês verem o meu canal, eu tô perdendo Esses haters Hum Uma delícia Tá, gente? Então Aí fui ali na sala ali Tiago passou Se eu chamo o Jô Cunhado Que falou assim Fiz bolinho frito aí Ele não gosta muito que faz gordura, né Aí eu falei assim Amor, quer café com bolo Ou com pão? Ele pode ser com bolinho Ah Esse cara de que não quer comer Quer comer? Não Ai, seu marido meu é denso E é isso, gente A gente vai tomar um cafezinho Pra ir pra igreja Por aqui ainda tá tardezinho Tá vendo? Mas a gente, aos domingos A gente sai, gente Assim mesmo Mais seis horas da tarde Ó, seis horas da noite Agora são cinco pouquinho Tá quase a hora da gente ir Porque a gente chega cedo na igreja A gente chega cedo na igreja aos domingos E aos sextos a gente sai cedo Pra buscar as pessoas, né Em casa Aí hoje a gente não busca A gente só leva, entendeu? Hoje é o pastor que busca Entendeu? Aí hoje o pastor que busca as pessoas É, nosso pastor trabalha Achando que fica só sentado um pouco Não, senhores Trabalhando Então vamos lá, gente Você falou o que, amor? Trabalhando na obra de Deus Quem tá trabalhando na obra de Deus? Meu avô Seu avô, né? O pastor, né? Isso aí Nosso exemplo, né? Então tá bom Deixa eu tomar meu cafezinho, gente Até o meu filho Até, até a minha mãe Até meus irmãos Desaparecerão A gente se tem ver Quando a gente se ar Na rádio Eu não vou parar A se falar O que eu te perdoe 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 Muita gente desapareceu Vou te perdoe O que eu te perdoe Vou te perdoe Será que foi A gente ждou A dor Vai ter um peinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL